Música Olá galera, chegamos para mais um programa Baelotor com as principais notícias do segmento motorizado Confira as novidades Música Picape elétrica Ford F-150 nem chegou e já é sucesso O SUV antigo 3X Turbo é a aposta da Caoa Cherry Chegando ao Brasil a nova super esportiva motocicleta Kawasaki Ninja ZX10R Chevrolet reforça com mais tecnologia a linha Onyx e o Tracker Muitas disputas na prova de abertura da Porsche Cup e a prova de abertura do Mitsubishi Cup no Velocitar Tudo isso você confere agora aqui no programa Baelotor Música Ela só chega ao mercado no ano que vem Mais 70 mil unidades da picape elétrica Ford F-150 já foram reservadas pelo consumidor Um recorde A primeira versão elétrica da picape Ford F-150 A mais vendida da América do Norte recebeu 70 mil pedidos de reserva em uma semana 20 mil deles registrados em apenas 12 horas O modelo voltado a uso comercial chega ao mercado norte-americano no ano que vem e é considerado um teste importante para a aceitação em larga escala dos veículos elétricos nos Estados Unidos Junto com a conhecida força, eficiência e durabilidade da série F A nova picape elétrica traz vários recursos para melhorar a produtividade e reduzir os custos operacionais dos trotistas incluindo soluções inteligentes de carregamento A nova F-150 Pro 4x4 tem autonomia estimada de 370 km com bateria padrão de íons de lítio Nessa versão com 432 cavalos de potência e 107 kgfm de torque oferece capacidade de carga útil de 900 kgfm e de reboque de 2.268 kgfm ou 3.492 kgfm O seu carregador móvel de 32A facilita a adoção por pequenas e médias empresas Haverá também uma versão com autonomia estendida de 482 km e potência de 570 cv que mantém o torque de 107 kgfm Ela virá com uma estação de carregamento de 80A que permite recarga noturna de nível 2 em corrente alternada Sem a necessidade de instalações caras de corrente contínua E a capacidade de reboque pode chegar a 4.535 kgfm com o pacote opcional A F-150 Pro deve reduzir em 40% os custos de manutenção programada dos saltistas ao longo de 8 anos A F-150 Line Pro passa pelos mesmos testes rigorosos de durabilidade de todas as picapes série F Com milhões de quilômetros rodados em todo tipo de terreno Isso inclui a bateria e o trem de força submetidos a centenas de cargas e testes exaustivos Em condições extremas, do calor do deserto a temperaturas de 40 graus negativos A Kaoa Cherry acaba de lançar o Tiggo 3X Turbo Um veículo que vem em duas ações e reforça a família dos SUVs Vamos conferir? A Kaoa Cherry completou o portfólio da marca com o lançamento do Tiggo 3X Turbo Com uma nova proposta de digeribilidade, design e tecnologia Para o segmento de utilitários esportivos compactos Produzido nacionalmente em Jacareí, interior de São Paulo O Tiggo 3X Turbo já está disponível na rede de concessionárias da marca em todo o país O novo Tiggo 3X Turbo ficará posicionado entre o Tiggo 2 e o Tiggo 5X Reforçando a linha de SUVs da marca O Tiggo 3X Turbo será comercializado em duas versões, Plus e Pro E possui como diferenciais o design atual e atrativo Que traz grades exclusivas para cada versão O novo modelo tem extensa lista de itens de série Que contempla equipamentos únicos no segmento E normalmente presentes apenas em veículos premium Dentre esses itens estão o assistente de descida Chave presencial por aproximação Comando de climatização à distância E controle de estabilidade de última geração O Tiggo 3X Turbo tem motor 1.0 Turbo Flex E câmbio CVT de 9 velocidades simuladas A potência máxima é de 102 cavalos a 5 mil rotações por minuto A aplicação do novo conjunto Powertrain do Tiggo 3X Turbo É resultado do trabalho da engenharia brasileira Foram mais de 5 mil horas de desenvolvimento especificamente para a calibração do motor e da transmissão Todo o projeto de desenvolvimento do modelo para o Brasil Levou cerca de dois anos e contou com mais de 150 mil quilômetros rodados em testes veiculares E 1.500 horas de desenvolvimento em dinamômetro de motor O Tiggo 3X Turbo tem como diferencial a presença de itens de tecnologia Únicos no segmento como o comando de climatização à distância CCD e a chave presencial com abertura e fechamento das portas por aproximação Ambos presentes na versão Pro Outro item inédito na categoria é o assistente de descida De série desde a versão de entrada Além disso, o Tiggo 3X Turbo possui direção elétrica Assistente de partida em rampa E alerta de frenagem de emergência nas duas versões A topo de linha conta ainda com acendimento automático dos faróis Botão de partida, luz de boazindas nas portas dianteiras E faróis alto e baixo em LED A segurança é outro ponto alto no novo SUV da Kaoa Cherry Fabricado em chapas de aço de alta resistência O veículo também possui controle de tração e estabilidade de última geração Freio a disco nas quatro rodas com ABS, distribuição, eletrônica e assistente de frenagem O Tiggo 3X Turbo também é equipado nas duas versões com iBag duplo Indicador individual de pressão e temperatura de cada pneu e Isofix No interior, o Tiggo 3X Turbo tem visual integrado e moderno Com toques de requinte graças aos detalhes cromados em black piano e na cor prata O acabamento é prêmio e o interior traz itens tecnológicos Como a multimídia de 9 polegadas Colorido e sensível ao toque Compatível com Apple CarPlay e Android Auto A versão Pro traz ainda cluster digital em tela LCD de 7 polegadas colorida Enquanto a versão Plus possui um painel combinado com um computador de bordo em tela digital de 3.5 polegadas Medindo 4.200 milímetros de comprimento 1.760 milímetros de largura 1.570 milímetros de altura E com distância entre eixos de 2.555 milímetros O Tiggo 3X Turbo é espaçoso e confortável O porta-malas tem capacidade para 420 litros Está chegando ao mercado brasileiro A nova e esportiva Kawasaki Ninja ZX10R A maior campeã da história recente das pistas está de volta E chega ao país em sua mais recente versão Com diversas melhorias mecânicas Novas tecnologias aplicadas E um visual totalmente inovador Liderando a linha 2022 da Kawasaki A Ninja ZX10R Promete conquistar os amantes da velocidade E permanecer como líder no mercado nacional das super esportivas Com sete títulos conquistados no Mundial de Superbike E imbatível no principal campeonato de motos de fábrica desde 2015 Sob o comando do piloto norte-landês Jonathan Rhea O modelo ganhou inovações advindas Diretamente das pistas produzidas pela equipe Kawasaki Race Team O lançamento da montadora japonesa Passou a ter um ar ainda mais esportivo Com sua nova versão aerodinâmica Totalmente voltada à competição A Kawasaki Ninja ZX10R Recebeu importantes revisões em seu poderoso motor quadricilíndrico De 998 centímetros cúbicos Incluindo um novo radiador de óleo refrigerado a ar E com a introdução de winglets Integrados e atualizações nas suspensões A super esportiva deve surpreender os fãs da marca japonesa Com sua nova eletrônica que oferece diversos recursos de navegação Dentre eles um painel digital com a conectividade para smartphones Repleta de inovações A nova Ninja ZX10R 2022 Chegará na rede de concessionárias autorizadas Kawasaki A partir da segunda quinzena de junho A super esportiva que já virá com sistema de freios ABS inteligente da Kawasaki KIBS de fábrica Estará disponível em dois modelos de cores Preta e Kawasaki Racing Team KRT A motorização é uma característica fundamental desta categoria de motos E a nova Ninja ZX10R Chega ao mercado com algumas melhorias O poderoso motor de 998 centímetros cúbicos Com quatro cilindros e linha Ganhou ainda mais desempenho E tornou as emissões mais limpas Que de seu antecessor Com revisões no catalisador E no tubo coletor do escapamento O novo sistema de exaustão Se adequou aos padrões do sistema Euro 5 Sem perder a potência O lançamento da Kawasaki Também trouxe o novo acelerador Que é agora eletrônico E por conseguinte Teve o sensor de posição Reposicionado para a manopla O que elimina a necessidade de cabos E reduz manutenções Já a principal mudança Na motorização da Ninja ZX10R 2022 Ficou a cargo do novo radiador de óleo Refrigerado a ar Implantado com base no trabalho Da equipe Kawasaki Race Team No Mundial Superbike Além da aceleração A nova Ninja ZX10R Ganhou atualizações na geometria do chassi Que contribuíram para aumentar Sua estabilidade E oferecer maior controle Nas mudanças de direção As suspensões também trouxeram Algumas atualizações Que contribuíram para um melhor controle Da super esportiva Já a mudança mais significativa Da nova versão da super esportiva Da Kawasaki Foi em relação ao seu visual Que priorizou conforto E alto desempenho As ZX10R 2022 Tem uma ergonomia totalmente nova Concebida Com foco na aerodinâmica A Chevrolet reforça As tecnologias de segurança Nos modelos Onix Onix Plus E Tracker Ajudando no combate aos acidentes Ótima notícia O que até recentemente Era uma exclusividade De veículos premium Os sistemas avançados De segurança Agora estão disponíveis Também para modelos Mais acessíveis E de grande volume Dentre esses veículos Destaque para os pacotes Trazidos pelas novas gerações Do Onix Onix Plus E Tracker Da Chevrolet Estudo feito Por um instituto Norte-americano Aponta que os sistemas Avançados de segurança São extremamente eficientes Para mitigar Ou mesmo Prevenir Acidentes O alerta de colisão Com o sistema De frenagem Autônoma De emergência É capaz de evitar Metade das colisões Frontais de trânsito Enquanto O alerta de ponto cego Reduz 23% A chance de acidentes Com lesões Por exemplo Isso coincide Com os dados Coletados Em São Paulo Pela CET Companhia de Engenharia De Tráfego De acordo Com informações Oficiais A cidade Mais movimentada Do país Viu os números De acidentes De trânsito Cair 52% Entre os anos De 2010 E 2019 Mais de 20% Dos clientes Chevrolet Optaram Por veículos Equipados Com os pacotes Mais avançados De segurança Percentual Duas vezes Maior Do que Há cerca De dois anos Quando as novas Gerações De Onyx Onyx Plus E Tracker Ainda não Haviam sido Lançadas Os três modelos Ditam tendência No quesito Segurança O que colaborou Para que os Recém lançados Sedã E SUV Alcançassem A posição De veículos De passeio Que mais Cresceram Em volume De vendas No mercado No ano passado Das 338 mil 549 unidades Comercializadas Pela Chevrolet Marca líder No acumulado De 2020 Aproximadamente 75 mil Delas Traziam Um pacote Mais completo Segurança Ganha Cada vez Mais relevância Na decisão De compra Do consumidor Tanto que Hoje Pouco mais De um terço Das unidades Emplacadas Do novo Tracker Já conta Com um pacote Mais completo De equipamentos O SUV Acaba De completar Um ano Com a marca De 100 mil Unidades Produzidas No país Parte Para exportação Já a recente Chegada Da nova geração Do Onyx Representou Um salto Em termos De segurança Em sua categoria Foi o primeiro A trazer Seis airbags Além de aviso Sonoro Do cinto De segurança Dianteiro E traseiro Para todos Os ocupantes Tudo Como item De série Controle Eletrônico De estabilidade Assistente Assistente De partida Em aclive E estrutura Mais reforçada Foram outras Novidades Do modelo Que recebeu Nota máxima Em testes De impacto Enquanto Tracker Inovou Por exemplo No conjunto Dos freios Que conta Com diversos Recursos Entre eles O assistente De frenagem Para situações De perda De eficiência Por aquecimento O veículo Também traz O sistema De freio Em curvas E recurso Que ajuda A manter A trajetória Em frenagens Em linha reta Mesmo Quando há Diferenças De aderência No piso Novas Tecnologias De conectividade Também estão Contribuindo Para elevar A produção A produção Aos ocupantes Dos modelos Chevrolet Uma das mais Relevantes É o exclusivo Sistema De telemática OnStar Que tem a segurança Como principal pilar As novas gerações Do Onyx Onyx Plus E tracker Oferecem Ainda Itens Que combinam Conveniência E conforto Com segurança É o caso Do acendimento Automático Dos saróis Através De sensor Crepuscular Do sensor De chuva Com ajuste Automático De intensidade E do retrovisor Interno Eletrocrômico Prova de abertura Da Porsche Cup Mostrou o sucesso Da categoria Competição Aconteceu No autódromo Velocitar E ferveu Confira A abertura Da temporada 2021 Da Porsche Cisper Private Cup Proporcionou Imagens Impressionantes No autódromo Velocitar Da solenidade De abertura Com a adesão A iniciativa Porsche Impact Ao pódio Tecnológico Com telão Passando por Ultrapassagens Memoráveis E até carros Decolando A maior Categoria Monomarca E monogestão Das Américas Começou Em alto estilo As vitórias Ficaram Com Marçal Miller Na carreira Cup E Eduardo Minossi Na GT3 Ambas Coroando Belas Trajetórias O piloto Do carro 544 Brilhou Na largada Soltando De quinto Para primeiro Ele controlou O ritmo E voltou E voltou A vencer A vencedor Que gabarito Domingo Domingo Pela Pela divisão Trope Gustavo Farah Vencedor Das duas Provas É o primeiro Do campeonato A etapa Do Velocitar Marcou A estreia De Caio Castro No sábado O piloto Teve uma corrida Movimentada E terminou Em décimo Segundo Já no domingo Acabou Forçado A abandonar Após Acidente Na quarta Volta A Porsche XP Private Cup Retorna Suas atividades De pista Dentro De quatro Semanas No Autódromo Internacional De Curitiba A temporada Do Mitsubishi Cup Começou Com a participação De 42 Carros Com acirradas Disputas Nas trilhas Do Autódromo Velocitar Vamos conferir O Autódromo Velocitar Recebeu A abertura Da 22ª Temporada Da Mitsubishi Cup Rally Cross Country De velocidade Promovido Pela Mitsubishi A marca Dos Três Diamantes Com um excelente Número De 42 Veículos Disputando A competição Em sete Categorias Pilotos E navegadores Encararam O desafiador Percurso De mais De 25 Quilômetros Por dentro De fazenda Dos arredores Do Autódromo A etapa Também contou Com a presença Do Ator Malvino Salvador Que pôde Acelerar Um veículo Da Meat Cup Pelo circuito Desenhado Para a competição Na pista As condições Climáticas Estas instáveis Não atrapalharam Não atrapalharam O desempenho Dos participantes Que puderam Explorar Toda a capacidade E robustez De seus veículos Ainda em piso seco Depois de muitas disputas Os vencedores Da primeira etapa Em cada uma Das categorias Foram os seguintes Outlander Esporte R Andrei Hiltz E João Vitor Alves Ribeiro Minas Gerais Outlander Esporte R Pro Ricardo Feltri E Ivo Maier Paraná L200 Triton Esporte R Pro Juliano Diner E Gunnar Dames Rio Grande do Sul L200 Triton E R Fabrício Zanella Duarte E Elaine Ribeiro Brasília L200 Triton E R Pro Luiz Parente E Ricardo Amorim da Silva Rio de Janeiro L200 Triton Esporte RS Alessandro Tozzone E Lourival Roldan São Paulo Para a realização Do evento A organização Da competição Adotou Uma série De protocolos De segurança Em relação Ao contágio Do Covid-19 Exames De PCR Para a detecção Do vírus Foram Obrigatórios Para todos Os presentes No evento Assim como O uso De máscaras E equipamentos De proteção É isso aí O programa Baia Motor De hoje Fica por aqui Mas não se esqueça Que temos um encontro No próximo sábado No mesmo horário Tchau, tchau 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 Tchau